Dente, dente, primeiro dente, estou perdendo Primeiro dente, 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 dente de leite Vou perder o dente de leite Papá! Fada do dente vem visitar, depois das luzes apagar Dentes perdidos vem buscar, é um presente então vai deixar Dente, dente, primeiro dente, estou perdendo Primeiro dente, 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 dente de leite Vou perder o dente de leite Fada do dente vem visitar, depois das luzes apagar Dentes perdidos vem buscar, é um presente então vai deixar Dente, dente, primeiro dente, já perdendo Dente, 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 agora vou colocar De baixo do trap e serro Fada do dente vem visitar, depois das luzes apagar Dentes perdidos vem buscar, é um presente então vai deixar Dentes, dente, 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 tchau Dente, 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 fada levou o dente de leite Fábio do Dengi vem me zotar Depois das luzes apagar Dengi desperdides vem buscar E o presente não vai deixar E o presente não vai deixar